Essa época do ano, gente, fica meio complicado, né? Porque entra festa e o Emosc fica sem doações. E justamente por isso, a nossa equipe foi até lá hoje para conversar com uma das captadoras lá e você vai saber como você pode também se tornar um doador. O fim de ano acende o alerta no Emosc de Santa Catarina. Nesse período, o número de doações diminui e reduz o estoque de sangue para atender à demanda. Em Joinville, a média de doações é de 90 bolsas coletadas. Nos últimos dias, caiu para 50 o número de doadores. O processo de doação é feito em cerca de uma hora, desde a triagem até a coleta do sangue. Por isso que a gente precisa que os doadores possam estar vindo até o Emoscêntro para ajudar aquele que às vezes sofreu um acidente de carro, de moto, ou que tem anemia, ou que tem alguma doença como câncer e precisa receber a transfusão. Maicon separou um tempinho e veio fazer a doação pela primeira vez. A vontade de colaborar com quem precisa. A gente viu a campanha também que o Emoscê está fazendo aí, pedindo para as pessoas que são aptas a estar doando sangue aí. Então, se a gente pode colaborar. O Emoscê está tomando todas as medidas de segurança sanitárias para receber os doadores. Os tipos de sangue que estão mais em falta são o O positivo, O negativo e A positivo. Alguns dos critérios para fazer a doação de sangue é ter entre 16 e 69 anos. Menores devem estar acompanhados do pai ou da mãe. Ou, se for emancipado, só trazer o documento de emancipação. E a primeira doação pode ser feita até os 60 anos. Quem já for doador, até 69. O peso mínimo é 50 quilos. Estar em boas condições de saúde. Trazer um documento oficial com foto. E vir bem alimentado. Para fazer a doação, precisa agendar no momento devido à pandemia. Faz assim, então. Passa a mão no telefone e anota esses números que eu vou passar para você aí. É o 34817414. 34817414. Ou 34817420. Você também pode agendar... 24, melhor dizendo, desculpe. Você também pode agendar pelo site. Pelo emosc.org.br.